Deixa eu aproveitar e falar da água sanitária da Candura, gente. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, água sanitária da Candura. Esse momento que a gente vive é complicado, hein? No momento de inverno, são muitas bactérias, H1N1, não é verdade? É bem complicado. Então, na hora de tratar aí com qualidade e segurança a sua casa, use os produtos da Candura. E na hora de fazer a limpeza do seu quintal, do seu banheiro, procure a água sanitária da Candura. Com toda certeza, você vai ter uma garantia no resultado, porque tem cloro ativo. Mostra lá, Lucas. Cloro ativo aí na tela pra você. Olha só, é a água sanitária da Candura, tá bom? Essa daqui é o carro-chefe, né? Aliás, esse produto aqui que eu estou mostrando, você pode também fazer a higienização dos alimentos. Frutas, legumes, verduras, né? Cachinho de uva. Você coloca um pouquinho só e você vai estar matando todas as bactérias, tá bom? Aí você tem as outras versões aqui, olha que legal. O alvejante, né? Com o aroma de lavanda. Esse de pino aqui, olha que legal, ó. É o desinfetante. Ótimo pro quintal, viu, gente? Pra limpeza do quintal, ralos. E com isso, você vai estar livre de bactérias, porque tem cloro ativo. A Candura é uma empresa Piracicabana e ela vende pro Brasil inteiro. O Brasil inteiro compra a Candura. E aqui em Piracicaba, você vai achar a Candura nos supermercados, nos mercadinhos, não é? Tem mercadinho perto da sua casa, né? Que você sempre vai. Tem Candura lá. Pode perguntar. Aí você tem toda a linha da Candura. Então, o cloro ativo, né? A água sanitária da Candura, você vai encontrar com toda certeza, tá bom? Limpeza perfumada em sua casa é Candura. A família Candura na tela. Vai lá, Mônica. Família Candura aqui. Olha quantos produtos da Candura são fabricados aqui em Piracicaba. E a distribuição é feita aí em todo o Brasil. Bacana, né? Na hora de comprar os produtos da sua casa, procura os produtos da Candura. Além de ser uma empresa Piracicaba, ela tem um compromisso direto aí com você, que é dona de casa, viu? Pode procurar, rende muito mais e muito mais perfume. Claro que é a Candura! Música A-R-Jiced A-R-Jograd A-R-Jograd